É importante a gente entender que a questão de ser ou não uma pandemia é uma questão muito mais técnica do sentido epidemiológico da questão e a questão de ser uma doença de importância internacional ou uma emergência em saúde pública de importância internacional é uma questão que vai impactar mais em questões administrativas e legais. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. No Mandicast de hoje nós vamos repercutir uma informação que saiu há pouco aí nos noticiários que é a declaração do fim da emergência de saúde pública internacional sobre a Covid-19. A pandemia da Covid-19 que assolou o mundo desde março, fevereiro, março de 2020. E para falar sobre esse tema, agora que acabou de sair, eu convidei aqui o professor André Ribas. Muito obrigado, professor. Obrigado, é um grande prazer estar aqui sempre com você, um programa muito interessante. Obrigado. Qual a diferença entre pandemia e emergência? Veja, a grande questão é a seguinte, né? Ser uma emergência de saúde de importância internacional não é necessariamente indicar que uma determinada doença está em pandemia. simplesmente dizer que aquela situação, ela merece cuidado de toda a comunidade internacional para que medidas sejam tomadas em relação àquela doença. Um exemplo disso era o Zika. Não foi declarado como pandemia, mas foi uma emergência de saúde pública em importância internacional. Veja, na situação atual, a Covid, ela continua sendo uma pandemia. Ou seja, está ocorrendo um grande número de casos em vários países ao mesmo tempo, só que ela, pelo fato de que ela não tem a mesma severidade nas formas clínicas, o número de casos diminuiu em relação aos períodos anteriores, não se reconhece mais como uma emergência em saúde pública internacional. E que que isso muda, né? Essa que é a grande questão. Isso faz com que os países possam voltar às suas prioridades originais, mudar o foco das políticas públicas para outras questões que possam estar afetando. Além disso, diminui o nível de exigência de algumas políticas de segurança nas fronteiras. A outra questão que muda é o foco do público. É diminuir também o nível de ansiedade da população, no sentido de que não é mais tão importante assim o impacto neste momento, né? Que a gente está vivendo agora. E, por fim, faz com que os recursos que foram mobilizados, comecem a ser desmobilizados e recolocados em outras questões, que podem ser na saúde pública, pode ser também em outros setores, que possam ser importantes para os países. Então, não significa que a COVID-19 não é mais uma pandemia? De maneira nenhuma. Ela continua sendo uma pandemia, tá? Provavelmente, vai chegar um momento que ela vai entrar em níveis endêmicos. Não sabemos ainda quando isso vai ser reconhecido. O que é um nível endêmico? Quando você tem uma transmissão de uma doença que é dentro de um nível esperado e que aquilo se mantém ao longo do tempo, pode até ter alguns momentos de aumento, mas não o tempo todo, né? O que a gente tem visto, na verdade, nessa pandemia que a gente continua tendo é que, assim, o nível de transmissão continua bastante alto e com sobressaltos e a cada alguns meses uma nova onda. Então, isso caracteriza uma doença ainda que está em muita atividade. A partir do momento que ela, quando ela se torna endêmica, ela vai se tornar mais parecida com a influenza. Provavelmente, ela vai se tornar uma doença sazonal. Como a gente conhece outros vírus respiratórios, provavelmente ela vai predominar no inverno, mas nem todo vírus respiratório predomina no inverno, no planeta todo. É bom a gente lembrar que, por exemplo, o vírus sensicial respiratório aqui no estado de São Paulo, ele predomina no outono, né? Então, é importante a gente entender que os vírus respiratórios, em geral, são sazonais e a maioria deles ocorre no inverno, mas nem sempre é assim, tá? E a importância, então, do fim dessa declaração da emergência é essa desmobilização do sistema público dos países que você comentou. Exatamente. Tem mais alguma? Exatamente. A coisa mais importante é essa, é você desmobilizar os recursos que os países, né? Que as entidades nacionais mobilizaram e também diminuir... Porque também a questão é uma questão legal. Existe um regulamento sanitário internacional que é assinado por mais de 180 países e que considera a situação de emergência em saúde pública, que autoriza algumas mudanças nas normas, por exemplo, de fronteira, nas normas de migração, né? E até de mercado, né? De entre as nações, que é alterado a partir do momento que você... Que pode ser alterado pelos países, está autorizado que os países modifiquem isso a partir de uma emergência em saúde pública de importância internacional. E com esse fim da declaração da emergência, agora internacional, o Brasil já tinha declarado o fim de emergência poucos meses anteriormente, né? Qual é a diferença disso? Veja, é que os países têm autonomia para definir quais são as suas prioridades em saúde pública e como que eles vão enfrentar, né? A Organização Mundial de Saúde é um dos órgãos que vai recomendar. Ele não é um órgão que vai impor regras e nem impor leis. Eles têm essa capacidade. Os países recomendam as ações aos países. E isso é uma questão muito mais administrativa, né? Por parte do Brasil declarar que não é mais uma doença de importância nacional, por exemplo. O internacional, quem declara é a Organização Mundial de Saúde. Isso muda a forma como são locados os recursos e a forma como os países respondem a essa questão. Não é uma avaliação estritamente epidemiológica. Então, é importante a gente entender que a questão de ser ou não uma pandemia é uma questão muito mais técnica do sentido epidemiológico da questão. E a questão de ser uma doença de importância internacional ou uma emergência em saúde pública de importância internacional é uma questão que vai impactar mais em questões administrativas e legais. E aí, os critérios que levaram ao EMS para decretar esse fim dessa emergência, quais são eles, assim? Acho que a imunização também, a grande parte da população imunizada, seja pela vacina ou por ter pego a COVID, é um deles? Tem outros critérios? Olha, primeiro, o mais importante, sem dúvida, é a questão da existência da vacina, da grande imunização que já se atingiu e também a imunidade adquirida através de infecção natural. E, além disso, é a mudança no perfil epidemiológico. A gente, a Ômicron, apesar de ser bem mais transmissível que a linhagem anterior, ela demonstrou ser uma doença, uma linhagem mais branda, né? Mesmo nas pessoas que não foram imunizadas anteriormente. Sim. Então, todos esses critérios epidemiológicos, tudo isso levado em conta, e aí, levando o mundo em conta, né? As diferentes regiões é o que foi a declaração de emergência, o fim da declaração. Exatamente. Isso não significa também diminuir o nível de vigilância, porque também esse vírus é recente, ele pode emergir novas linhagens que podem ser mais transmissíveis ou mais letais, ou que atinja algum outro público que não era atingido anteriormente, por exemplo, deslocar gravidade para criança, enfim. São mudanças nos perfis que podem ocorrer ao longo da evolução do vírus e que nós precisamos estar bastante atentos para que isso não nos pegue de surpresa. É bom. E agora, aqui no Mandicast, um novo quadro, aonde pessoas da nossa comunidade vão trazer as suas perguntas. E vamos começar com a Carolina. Eu gostaria de saber o que levou a OMS a decretar o fim da emergência na saúde pública, mesmo ainda existindo casos de COVID. Exatamente, Carolina. O que a gente tem que entender é que os critérios para serem mudados, o nível de emergência, é porque até o ano passado a gente ainda tinha alguma surpresa. Houve ainda, nos últimos seis meses, alguns períodos de superlotação de hospitais em algumas regiões do mundo e ainda havia uma certa, alguma incerteza sobre como que seria o comportamento das linhagens. Então, para garantir uma transição mais tranquila, se esperou aí um período de acalmia suficiente para que a situação internacional estivesse sob controle, pelo menos num nível melhor de controle, para que se fosse determinado o fim da emergência de saúde pública de importância internacional. Legal. Obrigado, Carolina, pela pergunta. E a próxima pergunta agora, quem fez foi a Isabelle. Oi, eu gostaria de saber como é que isso afetaria os hospitais. Boa pergunta, Isabelle. A questão é a seguinte. Para os hospitais privados, por exemplo, o impacto é mínimo, porque, na verdade, eles não determinam a alocação dos recursos de saúde pública a partir das recomendações da OMS. Na verdade, o impacto maior desse fim de emergência é para as entidades nacionais, para os governos nacionais e para os ministérios da saúde e os órgãos de controle, tanto dos órgãos nacionais como internacionais, porque eles é que vão determinar as alocações de recursos e tomar as suas determinações e as definições legais. Então, indiretamente, obviamente, porque isso vai impactar em termos legais para os hospitais, em termos de administrativos, principalmente, para os hospitais públicos, mas o impacto é sempre indireto. Então, as nações e os seus entes federados, os seus estados e municípios, é que vão mudar as suas prioridades. E isso acaba afetando indiretamente o hospital. Legal. Obrigado, Isabelle. Boa pergunta. E a próxima pergunta agora foi a Sofia, quem nos enviou. Oi. Eu queria saber como o fim da emergência do Covid, como vai funcionar a questão dos métodos de proteção, como máscara, álcool em gel, se vai acabar ou se vai continuar tendo que usar? Então, Sofia, da mesma forma como os hospitais vão ser afetados indiretamente e, principalmente, apenas por essa mudança na classificação de emergência em saúde pública por parte da Organização Mundial de Saúde, também essas medidas de controle vão ser impactadas indiretamente. Porque, na verdade, já são os países que definem os níveis de proteção que são recomendados. E, no Brasil, ainda, essa responsabilidade é partilhada com os estados e municípios. Então, essa mudança não vai afetar diretamente isso. O que vai afetar é a situação epidemiológica. Aí a gente vai estar observando como que a situação epidemiológica está em cada região e as ações de controle vão ser calibradas a partir daí pelas vigilâncias epidemiológicas estaduais, municipais e pelo Ministério da Saúde. Legal. Pessoal, Sofia, obrigado pela pergunta. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa interação com o público, aqui com a comunidade, trazendo as perguntas. Eu trouxe aqui hoje o professor André Ribas, médico epidemiologista, para falar sobre essa notícia recém agora declarada o fim da emergência internacional da Covid-19 aqui para vocês no nosso Mandicast. Muito obrigado, professor. Foi um grande prazer estar aqui. Conte sempre com a gente. É um prazer. Sem dúvida. Se você gostou do nosso Mandicast, do novo formato Mandicast, deixa um like. Se você quiser ter alguma pergunta também, se você tem alguma pergunta, deixa lá embaixo que o professor André depois vai responder para você. Um abraço. Um abraço.